Fala galera do youtube, beleza? Bom galera, vim trazer um teste aqui do Apex Legends aqui no i3 1540 junto com a GTX 950 Vamos ver o que vai dar aqui galera, beleza? E aí galera, beleza? Falando com os caras aqui, bom galera, é o seguinte, vocês podem ver ali ó, por incrível que pareça o processador tá ali ó, 100% mas ele tá dando frame tá? Deixa eu mostrar pra vocês as configurações aqui Bom galera, eu tô rodando em 1367.8 que é a resolução do meu monitor tá? E eu desativei o V5 só pra ver quantos FPS ia dar E restrição aqui tá nenhum e o resto tá tudo no alto galera Tá aí ó, somente os detalhes dos efeitos tá no médio, a qualidade tá no alto E tá aí galera Eu tô dando uma enrolada aqui porque eu quero mostrar pra vocês o desempenho Tá aí ó, dá umas quedas pra 50 FPS Acho que tem gente mirando né? Ah, espera aí ó, tio Beleza, eu vou lutear aqui perto aqui Seu microfone tá muito alto Beleza, eu vou ajeitar aqui Bom galera, então vocês podem ver que tá rodando de boa Só que eu não posso também abaixar meu microfone Porque se não vai acabar com minha gameplay Vou só fazer aqui Bom galera, mas tá impressionante Tá ali 100% mas tá ali ó Tá rodando bem cara Alguns momentos cai pra 50 óbvio No locais mais pesados né Mas tá aí, eu quero pegar uma trocação aqui Bom, acho que eu vou pegar agora né É um holograma né Nossa, essa arma aqui é horrível Nossa, essa arma aqui é horrível Esse aqui Não velho, eu quero pegar Cadê o escudo? Isso Porra Porra Eita porra Eita porra Foi mal Vambora Eita porra Foi mal Vambora Eita porra Vambora Bom galera, vocês estão vendo aí o desempenho está rodando muito bem, tá? Até agora eu não achei ninguém, o cara que é viciado está matando todo mundo, interessa Rapaz, esse 3 aí está dando conta Então deixou mostrar para vocês aqui No CPU-Z, aqui galera, 4 GHz, i3, 540 e a GTX 950, aí vamos embora He hee Ok, vamos lá . 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 Vamos ver agora na hora da trocação aqui galera, ai o carucu, nossa! Bora porra! Ixi, o cara ta morrendo! Ai caí, caí minha vida! Ajuda! Não me ajudaram! Bom galera, esse foi o teste ai, vocês viram que rodou muito bem cara, impressionado, dá pra brincar no Apex cara, apesar do processador ter ficado 100% ali, vocês viram que em nenhum momento ali, ele travou né, é isso galera, vou finalizando o vídeo por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu, clica no gostei, se inscreva no canal se não é inscrito e é isso ai, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, o cara ficou puto, até a próxima, valeu!